Olá pessoal, estou de volta com mais matérias para vocês, esse é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes Olha pessoal, vocês viram que a matéria que eu trouxe agora há pouco, antes dessa, foi aquela do Lewandowski, do Ricardo Lewandowski Mandando prender um cara só porque ele disse que sentia vergonha do STF, que sentia vergonha de ser brasileiro Só porque ele disse isso, aí o Lewandowski foi lá e mandou prender o cara Agora, olha só como é que são as coisas, há criminosos, há brasileiros de bem, pessoas de bem, eles não dão liberdade Mas, para criminosos, não, criminosos tem toda a liberdade de se expressarem Vocês querem ver aqui? Olha aqui a matéria que eu acabei de pegar para vocês aqui Isso foi ontem, mas foi publicado hoje, olha só Passada a eleição, Lewandowski se manifesta a favor de entrevista de Lula Ou seja, o cara ali não pôde manifestar a sua opinião a respeito, a sua insatisfação do STF Mas o Lula, preso, condenado, porque roubou o Brasil, que chamou o STF de acovardado, disse que ia mandar colocar as mulheres de grelo duro Em cima lá dos caras lá Esse não, esse tem toda a liberdade, mas vamos usar a matéria aqui Vamos usar a matéria, gente O STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, manifestou-se novamente nesta segunda-feira 3. Favorável ao pedido da Folha para entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Na prisão Quer dizer, o cara no avião, porque criticou, não pode Agora o Lula, preso, condenado, esse pode se expressar Ele enviou ao presidente da corte, ministro Dias Toffoli Uma petição do jornal para que a entrevista seja imediatamente autorizada Caberá a Toffoli decidir? Vê só, gente, tá vendo? Inclusive, aqui ele toma a atitude Quando eu falo pra vocês que o cara só defende interesses de criminosos Aí depois o povo fala assim, não, mas tá aqui, gente, a prova Acabei de postar um vídeo, uma matéria Mostrando ele, mandando ele prender um cara Um cidadão de bem, porque simplesmente expressou a sua insatisfação Agora aqui é favorável e ainda encaminha uma petição Para que o Lula possa se expressar, falar publicamente Quer dizer, parece que no mundo dessas pessoas aqui Ser criminoso, criminoso tem mais direito do que o cidadão de bem Vamos à matéria Em setembro, em uma reclamação ao STF A Folha pediu autorização para a colunista Mônica Bergano Entrevistar o ex-presidente na prisão Em Curitiba O jornal argumentou que decisões da justiça no Paraná Que vinham punindo a entrevista Contrariavam o entendimento anterior do Supremo Que garantiam a ampla liberdade de expressão e de exercício e jornalismo Tudo bem Deixa eu ver Cadê? Bom, é só isso aqui, gente Tem mais coisa aqui, mas aqui Essa aqui já é mais entrando no processo Blá, 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 blá Bom, a questão é a seguinte Para vocês verem como é o nosso Brasil Como anda o nosso STF A quem eles defendem A quem eles dão direito Chega a ser revoltante Você vê uma situação dessa Você vê um cara cidadão de bem ser preso Porque falou que sente vergonha de ser brasileiro por causa do STF Mas o mesmo ministro Que chama a Polícia Federal Para prender esse cidadão É o mesmo ministro que encaminha uma petição Para que um condenado Que xingou o STF Que Bom Nem vale a pena repetir, né As coisas que o Lula falou Mas aí Esse mesmo ministro vai lá e diz Não, ele pode falar à vontade Inclusive até nos vídeos de campanha dele Do Lula O Lula chamando o STF, né Dizendo que o STF Barrou ele Criticando as decisões do STF Né Enfim Mas mesmo assim O Lula tem direito O cidadão de bem O advogado lá Que foi para a Polícia Federal Esse não tem nenhum direito Eu quero ver depois como é que vai ser essa matéria Vou estar de olho por aqui Porque assim que ela sair Eu vou publicar para vocês para ver o que ele falou O que aconteceu lá na Polícia Federal Né Se ele foi detido ou não Pessoal Esse é o nosso Brasil É o Brasil que Lula e Dilma construiu Ao longo de 13 anos E infelizmente Com uma justiça É Muito frágil Uma justiça Só para criminosos Há quem diga assim Que a justiça é só para os ricos Não No Brasil é o contrário Nem para os ricos A justiça no Brasil é para os criminosos Você foi criminoso Você tem direito a cela especial Você sai cedo Tem Como é que é aquele negocinho no pé Aquela Tornozeleira no pé Tem direito a tudo Menos o cidadão de bem O cidadão de bem É Cacete no lombo E Cana para ele É sempre assim Os bravos Mas isso vai mudar Capitão Bolsonaro está chegando Sérgio Moro está pintando na área Vai matar no peito Chutar e fazer o gol E acabou essa porcaria Vamos embora gente Continua aí A gente volta já já